Mega Tubarão Filme de Tubarão Gigante E hoje estamos aqui com mais um vídeo pedido de muitos inscritos Muita gente me pediu para me modelar um Megalodon E outras me pediram para me modelar um Megalodon Mais especificamente falando A Meg Do filme do Megatubarão 2018 E não só isso, mas também me pediram muito para me fazer Por outro motivo que é o novo filme Do Megatubarão que vai lançar esse ano Onde iremos ter 3 tubarões gigantes Não tem que explicar mais nada Só isso já é uma coisa incrível Mas se você é inscrito novo, inscrito antigo Deixe o seu like, se inscreva no canal E aperte o sininho para receber todas as notificações Porque sempre que tiver vídeo novo Vocês mesmos receberão o mais rápido possível E compartilhem com todo mundo que vocês conheçam Então vamos começar essa aventura Para quem não sabe, eu já fiz há muito, muito tempo atrás Acho que tem uns 6 anos Eu ensinei a modelar um tubarão normal Mas como estão me pedindo muito para fazer um Megalodon Eu vou estar fazendo aqui Ele é um formato de corpo muito semelhante ao tubarão comum Que eu fiz É basicamente isso Sim, isso é basicamente o tubarão E o Megalodon que a gente vai fazer Parece até aquele bicho lá do Aqueles Aqueles bichos lá do filme dos vermes malditos Sabem? Aqueles vermes, aquelas lombrigonas gigantes Então, é tipo É mais ou menos esse formato de corpo mesmo Aí a gente faz o que? A gente adiciona um poço Um poço Eu estou... Cara, dicção boa, hein A gente pega um pouco de massinha cinza E alonga bastante Que é para fazer a musculatura Porque é um tubarão forte Ele é de academia Ele é brabo A gente pega aqui umas minhocas de massinha Bem longas e larguinhas, ó Dessa maneira Aí a gente dá uma posicionada mais ou menos aqui, ó No corpo dele Pegar mais uma A segunda pode ser um pouco menor Dessa maneira E só uma curiosidade A pele do tubarão é lisa Mas ela tem pequenas dentições, digamos assim São quase como escamas Só que não chegam a ser escamas É um negócio mais ou menos do mesmo material dos dentes dele Que permite que ele possa deslizar por dentro da água Tipo, faz uns vácuos de água em volta desses negocinhos Que permite que ele nade muito rápido É, aqui a Everton também é biologia E não só isso, mas também existem umas espécies de shorts De... eu não sei se é natação olímpica Ou se é... É... surf Que o material dos shorts replica Esses mesmos... digamos Essas mesmas escaminhas Dos tubarões Só que dependendo da competição Se tiver a regra que não pode usar esse short Você acaba sendo desclassificado Porque ele é meio que contra as regras Em algumas competições Até porque é um bagulho que busta A tua velocidade dentro da água Se for numa competição Talvez não seja uma boa ideia usar Ó, a gente deixa mais ou menos assim A gente tem que deixar um tubarão bem largo A gente deixa bem sutil aqui a musculatura dele Dessa maneira, ó Aí vai ficar mais ou menos assim Aí na parte mais ou menos aqui no meio do tronco dele A gente pega uma bolinha de massinha pequena Um pouquinho maior que isso Ó, a gente pega aqui Dessa maneira, ó E a gente modela Deixa nesse formato Calma Acabei de perceber que não tava focando direito, ó Mas é nesse formato Que é pra gente começar a fazer as barbatanas dele E a gente coloca mais ou menos aqui embaixo Dessa forma É tipo um par de barbatanas menores Essas daqui é as menores Aí tem as maiores Que ficam mais aqui na frente, ó Daí Dessa maneira A gente dá uma alisada aqui desse jeito Daí Pronto Vai ficar mais ou menos Dessa forma E só uma curiosidade A única parte que é encontrada no Megalodon É o fóssil da mandíbula Até porque é a única parte que Eu não tenho certeza Mas se eu não me engano É a única parte que é realmente de osso nele Que é a parte mais rígida Aí tem como preservar por mais tempo no fóssil Tanto é que quando foi feito esse filme do Megatubarão Uma arte conceitual mostrava um Megatubarão mais parecido com um dragão Assim, tipo uma coisa... Parece um tubarão, só que mais dracônico, digamos assim Isso porque a galera da produção artística aqui Tinha total liberdade pra fazer um tubarão Só que eles preferiram manter basicamente 90% da aparência do Megatubarão Do primeiro filme com o tubarão mesmo Um tubarão branco Eles só deram uma pequena modificada na região da boca Porque tubarões tem uma boca que parece que eles estão sorrindo o tempo todo Então deram uma modificada pra deixar ele com uma cara... Ele não, né? Ela Com uma cara mais ameaçadora e agressiva Daí a gente achata aqui, ó A gente adiciona aqui A barbatana dessa maneira Pronto E eu tô bastante curioso com esse novo filme do Megatubarão Tomare que o protagonista dê um soco na cara do tubarão Não que eu queira ver isso Mas seria engraçado de ver Do nada Dar um soco no tubarão Receba Daí a gente puxa aqui, ó Dessa forma aqui As barbatanasinhas do tubarão Desse jeito Pronto Vai ficar mais ou menos dessa forma Aí aqui mais ou menos na região do... Da face do tubarão Quase que eu falei buracão Minha dicção é boa demais A gente dá uma leve adicionada na massinha Porque futuramente a gente vai fazer um recorte aqui Que vai manifestar a boca dele Dela, quer dizer Aí... Aí vocês devem estar se confundindo Devem estar sem entender Por que eu tô falando ela no tubarão Porque é a Meg No filme É um tubarão É uma Megalodon fêmea O que eu achei interessante Até porque a fêmea Provavelmente é maior Do que o macho Não tenho certeza Na vida... Bom, no filme é descrito desse jeito Agora na vida real Não sei Aí... Então a gente dá uma alisadinha Dessa forma A gente deixa mais ou menos assim, ó Desse jeito Ok Agora pra fazer as outras barbatanas Ela tem uma Mais ou menos aqui, ó No meio Da cauda A gente pega aqui uma bolinha Pequena de massinha E adicionamos mais ou menos assim, ó Dessa forma Pronto Ok Vai ficar mais ou menos assim, ó Daí Desse jeito Aí agora A gente pega um pouquinho De massinha Que é pra fazer a barbatana Principal aqui em cima E só uma curiosidade Não sei se vocês conhecem Esse ditado De fóssil vivo Que a gente Que Geralmente na ciência Fala essas coisas Pra tipo Crocodilo Dos tubarões Mas não é Não quer dizer que Os tubarões Sejam espécies Que vivem muito tempo Eles vivem pra caramba Mas não, digamos Desde o tempo dos Dos dinossauros Assim Peraí Dinossauros não Acabei errando Não quer dizer Que assim Os tubarões De hoje Estão vivos Desde a época Sei lá Era do gelo Mas sim Que esse formato De corpo Esse design corporal Pra eles Sobreviverem No ambiente Não só isso Mas também Os crocodilos Já é um design De corpo Que lá atrás Lá bem Milhões de anos Atrás Eles Chegaram nesse ponto E nesse ponto De corpo Ficou bom Pra eles Eles eram É rápido É forte E consegue se alimentar Bem Então É Por isso que Até hoje Os tubarões E crocodilianos Do nosso mundo Não tem tanta diferença Do que era antigamente A não ser o tamanho Porque antigamente Tudo era maior Daí A gente deixa Mais ou menos assim A barbatana Da nossa Meg Desse jeito Dessa forma Mais ou menos assim Aí galera Continuando a modelagem Do nosso Mega tubarão O corpo É bem semelhante Ao tubarão branco Só é mais Gordinho E bem Como podem ver Eu fiz aqui Os dois lados Do corpinho dela E também Já aproveitei E recortei a boca Mas a boca É um processo Simples de fazer Então eu vou fazer Aqui com vocês É Bom Ela tá recortada Mas eu vou mostrar Mais ou menos Como é que é E eu tenho que dar Um pequeno detalhe Que é As barbatanas Tanto Daqui das costas Quanto as Nadadeiras Que elas são Um pouquinho Mais pra trás Elas tem um espaço Maior aqui Entre a cabeça E o O resto do corpo Tem tipo um Digamos que é o pescoço Mais ou menos Aqui no meio Conseguiram entender? Aí tem que dar Uma puxadinha Nelas pra trás E dei uma Dei uma arrumadinha Onde é o furo Do outro lado Ok? Aí pra fazer O maxilar É basicamente Pegar um Bisturi Ou qualquer Ferramenta Que possa cortar A massinha E fazer um Recorte Quase que eu derrubei A câmera Fazer um Recorte Reto E aqui na ponta No finalzinho Da boca Vocês dão Vocês ao invés de Fazerem um Recorte puxando Pra cima Vocês dão Uma leve Embicadinha Pra baixo Porque Como eu disse Os tubarões Eles tem O osso Do maxilar Deles Tem uma Coisinha Que faz eles Parecerem Que estão Sorrindo Que é Meio pra cima E no Mega tubarão Nesse Mega lodon No caso É puxado Pra baixo Que foi uma Alteração Feita no Digital Pra dar Uma diferença De um Tubarão Normal E também Pra parecer Com mais Cara de Mal Assim Porque Um mega Tubarão Tem que ser Um bicho Agressivo Um bicho Com cara De pistola Um bicho Com cara De pé Então Vamos lá Daí a gente Coloca uma Minhoquinha Mais ou menos Aqui ó Só pra fazer Tipo um Coisinha Assim Uma Dobrinha Na Na pele Ó Desse jeito Tipo uma Ruguinha De expressão Eu sei que Não é o termo Correto Mas é o que Parece pra mim Então eu vou Falar desse jeito Daí Mais ou menos Assim E dar uma Aderida Dessa forma E cara Ó Vou até falar Uma coisa Que eu vi Uma vez Há muito tempo Atrás Na internet Assim Que é o seguinte A gente só Conseguiu Conhecer 5% Dos nossos Oceanos Tipo Nas explorações Que existiram E que ainda existem A gente só Conhece 5% Do nosso Oceano Sim É incrivelmente Pouco Isso Só que Nem é esse O detalhe A questão É que Quando começou Quando começaram As explorações Ao fundo Do mar Lá Bem lá Pra trás Mais ou menos Na época Que tava Tendo Que tinha terminado A corrida espacial Alguma coisa Mais ou menos Assim Do nada Do nada Pararam De explorar O oceano E começaram A investir Em exploração Espacial Por que? Não sei Será que tem Alguma coisa No oceano Que assustou Assim Não sei Teoria É uma teoria Das conspirações Assim Que existe no mundo O que pode ser? Também não sei Daí Pronto Puxamos aqui Até o outro lado O excesso É só recortar E o excesso Mesmo Eu já vou aproveitar E fazer aqui A coisinha De expressão Não é bem Uma linha De expressão Como eu disse É só tipo Uma ruguinha Da dobra Aqui do osso Mas eu tô falando Desse jeito Tô fazendo assim Então é isso aí Ok Vai ficar mais ou menos Assim Pronto Dessa forma Agora nosso tubarão Tá com uma cara De É Daí a gente Dá uma apertadinha Aqui no Lábio Dele Dessa forma Desse jeito Pronto Ok Então agora O zoinho A gente pega Uma bolinha Bem pequena De massinha preta E colocamos Aqui dentro Dessa forma Desse jeito Colocar mais um pouco Aqui Pronto Acho que Acho que tá bom Fazer do outro lado Aqui E só uma curiosidade Não sei se vocês sabem Mas tubarões Conseguem sentir O cheiro Do sangue Bom A quantia certa Eu vou tá deixando Mais ou menos Aí na tela Que no caso São os quilômetros Ou metros Que um tubarão Consegue sentir O cheiro do sangue Da vítima E é uma coisa Incrível Tanto é que Esse poderzinho Natural De sentir o cheiro De sangue Foi adaptado No filme Guerra do amanhã Onde as criaturas Os garras brancas Eles tem essa habilidade De sentir o cheiro De sangue Que é OP Pra caramba Você simplesmente Sabe infinitamente Onde tá o teu adversário Pelo menos Enquanto ele tá sangrando Não sei se na hora Que para o sangue Ou para o sangramento O bicho Para de sentir o cheiro Daí Agora a gente pega Uma bolinha De massinha branca Bem pequena Até diminuiu Um pouquinho mais Ó Cadê aqui A gente simplesmente Corta no meio Dessa forma Pronto A gente só Coloca Aqui ó Na parte de cima Mais ou menos assim Não é a pupila Do olho dele É só um detalhe De iluminação Pra indicar De onde tá vindo A luz Ok Dessa forma Tem um design Abandonado Do Mega Lodon Do Mega Tubarão Que ele é todo Albino E tem uns detalhes De florescente Tipo Brilha no escuro Ó E aqui Mais ou menos Aqui No focinho Dela A gente faz Um furinho Assim Que é o nariz São as narinas Tá Deixa eu medir Até o outro lado Tá A gente pega Aqui Pronto Vai ficar Mais ou menos Assim E É Tá quase finalizado Só falta fazer A Calda Pra fazer A calda Eu vou fazer A metade De baixo Com massinha Cinza Claro Inclusive Em toda A parte De baixo Do corpo E na Mesma Na mesma Altura Do maxilar Inferior A gente tem que Colocar massinha Cinza Claro Porque é uma Diferença Que tem no Corpo Do tubarão Que em cima É um tom Mais escuro E embaixo É um tom Mais claro A gente coloca Aqui Um pedacinho Mais ou menos Assim Desta maneira Desse jeito Então Continuando Falando Do design Cancelado Do Da Meg Que Pra falar a verdade Eu não lembro direito Se o nome Da Da Mega Tubarão Que aparece No primeiro filme É Meg Eu sei que Esses novos Três Megalodontes Que vão aparecer Nesse novo Filme Eles Tem Cada um Tem um nome Particularmente Eu nem lembro direito Os nomes Porque é um nome Muito diferente E um pouquinho Engraçado Só que eu Acabei esquecendo Pra fazer a barbatana Da parte de baixo É só Deixar nesse formato Aqui Mais ou menos Assim Então Esse design Cancelado O Megalodont Como ele viveu Muito tempo No No fundo Do fundo Da Fossa Das Marianas Que Pra quem não sabe É um dos lugares Mais Profundo Se não O mais Profundo Pra você ter uma ideia Cabe um monte Everest Dentro dele E Cara É literalmente Isso Ele vive numa É uma região Que não tem iluminação E Pra viver lá Você tem Que ter Bioluminescência Que é Basicamente Você acender As luzinhas de LED No teu corpo Só que de maneira Natural Então É Esse design É um pouco Estranho Porque ele é um bicho Que é totalmente Escuro E é atraído Pela luz Sendo que o correto Pra um predador Que vive nessas regiões Mais Abissais E profundas Do planeta É você ter Bioluminescência E não você ser Atraído Pela luz Conseguiram entender É um bagulho Meio estranho Assim Meio diferente E até um pouco Engraçado Porque o predador Precisa ser atraído Pela presa Né Sentido Sentido Tá bom Vê Tá Pra fazer a barbatana A gente vai aderindo Pedaços de massinha Agora a parte de cima É cinza escuro mesmo Aí A gente dá uma dobradinha Aqui Dessa forma E é uma coisa Grande Uma coisa comprida Dessa maneira A gente alonga Aqui Desse jeito E cara Como será que seria Se existissem Megalodontos Até hoje Provavelmente Eles não seriam Do tamanho Que eles eram Mas Digamos Um Um tubarão branco Só que Vitaminado Saiu da academia Digamos assim Cara Ia ser Se eu não me engano Tem um filme trecheira Que é Titanic Versus Megalodonte Alguma coisa assim Sei lá Eu vi uma imagem Mais ou menos Disso De uma fanart Alguma coisa assim De um Megalodonte Enfrentando Titanic Faz sentido? Não pergunta Não pergunta Porque você já sabe A resposta Que é não Agora a gente pega Mais um pouquinho De massinha E vamos aderindo Mas já vou Aproveitar E abrir aqui A boca dele Com vocês Pra fazer os próximos Detalhes Que são os dentinhos Porque Da hora de fazer Um tubarão É deixar ele Com a boca Reganhadamente Aberta Com os dentes Pra fora Ah é Eu falei Um pouquinho Mais pra trás Aqui no vídeo Eu falei Que eu só fiz Um tubarão Aqui no canal Bem Tecnicamente Eu fiz dois Se você contar O King Shark O rei tubarão Não É o tubarão rei Da DC Que eu fiz ele Aqui no canal Tá até um pouco Recentemente Vai lá ver Que é um vídeo Interessante Gostei bastante De ter feito Aquele tubarão Daí Dessa forma A gente abre Bem aqui A boca Do nosso Amiguinho Dessa forma Deste jeito Calma Deixa eu Puxar pra cá Ok Aí Aqui dentro Da boca Dela A gente vai ter Que retirar Toda a massinha Não toda Ao ponto de deixar Completamente oco Mas a gente tem Que retirar Muita massinha Daqui De dentro Da boca Aí galera Voltando aqui Com a nossa Querida Meg E como podem ver Eu já coloquei Os dentes Na boca dela Mas é bem simples Só é mesmo Um pouquinho Chato de fazer Porque Tem que ir Com bastante Calma Senão é capaz De você Acabar tirando Os outros dentes Que você já Colocou Então vamos lá Pra fazer a Gengiva dela Vocês podem Estar usando Massinha vermelha Mesmo Como eu usei Aqui Ou uma massinha Num tom mais Rosado Tipo aquele Rosa chiclete Que geralmente Eu uso Para fazer a Gengiva Aí Ao longo Da boca dele Vocês vão Fazer Três Minhoquinhas Uma No maxilar Superior Uma No maxilar Inferior E uma Extra Atrás Do maxilar Inferior Estão vendo Que tem uma Segunda Fileira de Dentes Então é ali Que vai ter A segunda Minhoquinha De massinha Vermelha Aí a gente Dá uma leve Apertadinha Aqui ó Com o boleador Que é pra fazer A cavidade Dos dentes E pra fazer Os dentes É só a gente Pegando Massinha Branca Ou um tom Mais cinza Claro E colocando De pouquinho Em pouquinho Assim ó A gente dá Uma apertadinha Aqui Dessa maneira Desse jeito Dessa forma Comenta aí embaixo Galera Qual é o Melhor filme Na opinião De vocês Com relação A criaturas Aquáticas Um terror Marinho Na minha opinião Um dos melhores É o filme Ameaça Profunda Quem não assistiu Veja que é Quase digamos Como uma adaptação De HP Lovecraft Que tem até o K'Chulo lá Ó Aí pra fazer Aqui essas Tão vendo que ele tem Essas cicatrizes Essas linhas Então Isso daqui Eu fiz Mais pra representar Cicatrizes Até porque Nas imagens Que eu peguei Não dá pra ver Com tanta É Não dá pra ver Tão exato Assim as Linhas do corpo E as cicatrizes Então Eu só fui Só é fazendo Uns risquinhos Só é necessário Fazer uns risquinhos Ó Ao longo do corpo Com a ferramenta Que é pontinha De silicone Que daí vai fazendo Ó Pra representar As cicatrizes Ó Tem umas horas Que não vai muito bem Mas tem outras Que vai até Bem demais É só passar a mão Por cima Que aí elas Ficam mais sutis Ok Aí a cauda Aqui na parte De cima Vai ter que ficar Nesse formato Tem que ficar Com a pontinha Pra cima E uma Pra baixo E finalizar Que ela Que ela Feita com Massinha de plastilina Espero Que tenham gostado Desse vídeo Espero Que tenha Ficado De acordo Com o que Os inscritos Pediram É E foi Até que Mais ou menos Simples Fazer ela E ok Falou Até o próximo Vídeo Ah e pra quem Não sabe Há muito tempo Atrás Eu ensinei a Modelar Um Dungleosteus Que é um Outro peixe Prehistórico Com carapaça Que é tão Da hora Quanto Megalodonte Quem não Viu Veja Falou Até o próximo Tchau